Como você faz para escolher o melhor programa de fidelidade para você poder viajar sem pagar passagem? Essa é uma grande dúvida, a maioria das pessoas tem, principalmente quem está começando. Então eu vou dar esses quatro passos para você começar, para você poder entender e escolher o melhor programa de fidelidade. Beleza? E aí eu preciso começar com uma notícia um pouco triste para vocês. Não existe o melhor programa de fidelidade. Não tem um que seja, ah, o melhor, esse é melhor do que a Latam, a Latam Pessa é melhor que o Smiles, o Smiles é melhor que a Tap and Go, é melhor que a TudoAzul. Não existe isso. Sabe por quê? Porque existe o melhor programa de fidelidade para você. O que pode ser melhor para você? Nem sempre pode ser melhor para mim. Então eu vou te dar os quatro passos para você poder entender e ver qual que é o melhor programa que vai se adequar às suas necessidades. Por quê? Porque eu sei que essa não era a resposta que você queria ouvir, né? Mas isso vai depender de uma série de fatores. Como, por exemplo, o lugar que você sonha em viajar. Se esse destino é atendido por algum dos programas ou por algum parceiro desses programas, tá? Porque, por exemplo, não adianta você acumular um monte de milhas em um programa e não conseguir realizar a viagem dos seus sonhos. Então você está praticamente jogando milhas fora. Milha é dinheiro, então você está jogando dinheiro fora, certo? Então se você não está acumulando direcionado para aquilo que você quer realizar, tá bom? Então porque, por exemplo, tem gente que curte praia, tem gente que curte cidade, tem gente que quer viajar no Brasil, tem gente que quer viajar para a Europa, quer viajar para os Estados Unidos, para a Oceania, para a Ásia. Então depende muito do destino que você quer viajar para você poder escolher o programa de fidelidade. Por isso que a gente vai entrar agora com os quatro passos para você poder escolher o melhor para você. Combinado? Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui no chat que depois no final da live eu respondo todo mundo. Beleza? Então vamos lá. Eu preparei um passo a passo aqui para você escolher o melhor programa de fidelidade para você. Certo? Então o primeiro passo, você escolhe o destino da sua próxima viagem. Não são todos os destinos que você quer viajar, é da próxima, tá? Simples assim. Ah, eu quero, na próxima férias, eu quero ir para Disney, eu quero ir para Flórida, eu quero ir para Orlando, tá? Beleza, então eu vou lá e vou definir o destino. Aí o segundo passo, você vai pesquisar nos programas de fidelidade quantas milhas são necessárias para a sua viagem. Algumas coisas que você precisa levar em conta, se é alta ou baixa temporada, porque esse valor pode variar. Se você for fazer uma pesquisa hoje, para a data de hoje, para o destino que você quer viajar, por exemplo, eu quero ir para Maceió, vai ser uma quantidade de milhas que eu vou precisar. Mas se a minha viagem, por exemplo, for em abril, muito provavelmente eu vou precisar de menos milhas do que hoje, porque hoje é alta temporada, né? Então, você tem que pesquisar mais ou menos na época que você quer viajar. Leve em consideração isso. Tem uma dica de ferramenta, quem está assistindo no Instagram não vai ter esse link, mas depois eu deixo na descrição também e tem no YouTube, que é um site que busca a menor pontuação das tabelas, das companhias aéreas. Então, você pode ter uma noção, mas as companhias brasileiras não trabalham com tabela para os seus programas de fidelidade. Então, é muito variado. Eles dizem que é uma tabela, entre aspas, dinâmica. Ou seja, se tem mais demanda, aumenta um pouco mais o valor. Se tem menos demanda, eles baixam o valor. Funciona mais ou menos assim. Mas com esse link aqui, você consegue ter uma noção de quantos pontos você vai precisar em cada programa, tá? Só para ter uma base. Então, só a gente está perguntando se janeiro é alta ou baixa temporada em Orlando. É assim, janeiro ainda é alta, principalmente para os voos saindo do Brasil, né? Não que o A seja tão alto assim, mas ainda é alta porque tem os voos que saem daqui, são voos que estão nas férias, né? Para os americanos não é tanto, mas para o voo vai ser mais alto mesmo, tá? Se você for, tipo, março, abril, maio, vai ser mais... já é baixa temporada. Beleza? E aí vamos para o passo 3. Aí você vai ver qual o programa que pede o menor número de milhas. Você viu, pesquisou, viu se é alta temporada, baixa temporada, qual o melhor para você. E aí você vai pesquisar nesses programas que deu naquela listinha daquele site, se esses programas são acessíveis para a gente acumular milhas aqui no Brasil. Ou se você tem alguma chance de ter um bônus de transferência do seu cartão de crédito, bônus em compras online, sabe? Porque não adianta, por exemplo, você foi lá e pesquisou que é para o Canadá que você quer ir. E aí o melhor programa, estou só chutando dando exemplo, tá? Mas o melhor programa que tem lá é a Aeroplan da Air Canada, que é da companhia aérea de lá. E, por exemplo, você não vai conseguir acumular milhas aqui no Brasil para usar no programa direto deles. Vai ser muito difícil você acumular uma grande quantidade. A não ser que você esteja voando com eles ou com alguma parceira. Então é muito difícil de acumular. Então você tem que ver no terceiro passo quais são as chances de você acumular milhas nesse programa. E aí priorizar esse programa, porque assim você vai acumular muito mais rápido. Certo? E aí a gente chega no quarto passo. Leve em conta as transferências de bônus dos cartões de crédito e programas de banco. Porque aqui você tem a chance de dobrar suas milhas. Então, por exemplo, antes de você transferir para o programa de fidelidade da companhia aérea, você acumula num programa de banco. Certo? Que pode ser o Livelo, pode ser o IUP do Itaú, pode ser o Esfera do Santander, pode ser o programa do Pão de Açúcar, pode ser o Átomos do C6. Tem vários programas. Aí você vê, poxa, qual desses programas transfere para a companhia aérea que eu quero utilizar meus pontos? Por exemplo, hoje um dos melhores programas para você acumular, um dos melhores cartões é do Pão de Açúcar. Do supermercado Pão de Açúcar, exatamente. Os outros são de bancos. Os outros são de bancos. Do Pão de Açúcar é supermercado. Engraçado ser isso, né? Não é de um banco, é do supermercado. Ele tem... Ele é uma parceria com o Itaú, tá? É um Itaucardo. Mas ele tem a bandeirinha, a bandeira que eu digo, a marca do Pão de Açúcar nele, tá? Ele é o melhor. Mas se, por exemplo, na sua pesquisa apareceu que o programa da TAP é o melhor programa para viajar para o destino que você quer ir, vou chutar Portugal, apesar de Portugal ser bem tranquilo para você também procurar nas companhias aéreas brasileiras, esse cartão não transfere para a TAP. Então aí você vai ter as milhas no cartão, mas não vai conseguir acessar o programa de fidelidade. Então você tem que pensar nisso na hora que você está escolhendo o programa e na hora que você está escolhendo aonde você vai acumular seus pontos. Tá bom? Isso é bem importante. E aí tem alguns outros pontos que você precisa considerar. Ah, muito bonito, escolhi isso, meu cartão faz isso, faz aquilo, mas, por exemplo, tem voo da companhia aérea saindo da sua cidade ou alguma cidade próxima? Isso é um ponto a considerar, porque, por exemplo, eu moro no interior e não tem nenhum voo dessa companhia escolhida para a minha cidade. Ok, aí você vê se compensa. Da onde saem os voos, normalmente para o exterior, vamos dizer assim, de Guarulhos ou do Rio de Janeiro, do Galeão, na maioria das vezes tem alguns que saem do Nordeste também, e se tem algum voo fácil para lá, porque também... Ah, vou dar um exemplo aqui. Você pega um voo da Latã, que sai de Guarulhos, mas não tem... Guarulhos na maioria das vezes vai ter, mas não tem nenhum voo da Latã, por exemplo, que sai da sua cidade para Guarulhos. Então, aí você tem que pegar um voo da Azul. Então, veja se compensa essa diferença de milhas para você emitir dois bilhetes separados, que é um voo da Azul até Guarulhos e da Latã de Guarulhos para o destino que você quer viajar. Então, tem que fazer essa continha também. Veja também a quantidade de parceiras que a companhia aérea tem. Por exemplo, tem destinos que a Latã não voa, ou que a Azul não voa, mas eles têm vários parceiros. Então, como eu disse, Portugal. Portugal, agora eu não lembro se voltaram já os voos da Latã para Lisboa. Por exemplo, o Smiles não voa para Portugal, mas tem parceiras que voam para a Europa. Então, você pode ir para Portugal, você pode, por exemplo, ir para a França com a Air France, utilizando milhas do Smiles, mas voar em outras companhias parceiras. Então, não necessariamente você precisa acumular, viajar na companhia que você está acumulando. Você pode usar as parceiras, mas a emissão toda tem que ser através, e o acúmulo também, através de programas de fidelidade daqui do Brasil que você está acumulando. Então, vou dar um exemplo mais fácil. Eu quero viajar para Portugal, o Smiles não tem, mas eu tenho que acumular tudo no Smiles, emitir a passagem pelo Smiles para voar TAP. Se não ficou claro, vocês me dizem aí, que daí eu explico melhor para vocês. Beleza? E sabe o que é o melhor de tudo isso? Que apesar do nome ser programa de fidelidade, você não precisa ser fiel sempre à mesma empresa. Fidelidade, eu digo sempre que é só no casamento. Se eu não falo isso aqui, eu apanho da Ana, que está aqui do meu lado. Então, fiel só no casamento, você tem que ser fiel. Num acúmulo de milhas, você não precisa. Porque o que acontece? Você vai lá e eu escolhi um destino agora, que é o exemplo que eu dei, Portugal. Fui lá, emiti, fui para Portugal. Aí depois eu quero ir para um destino que essa companhia não é a melhor opção. Eu quero que a Latam é a melhor opção, a Azul é a melhor opção. Então, eu vou lá e faço novamente todo esse processo. Então, eu vejo qual é a melhor companhia para acumular, para aquele destino, eu escolho o destino, vejo qual companhia, vejo os voos, se é alta, baixa temporada, a quantidade de milhas que eu preciso. E aí você vai lá e emite a sua passagem pela outra companhia. E assim vai. Vai alterando a companhia conforme a sua necessidade. Então, você não precisa ficar preso em uma companhia. Por isso que eu falei ontem, também, nos seis passos, para quem está começando, para você se inscrever em todos os programas de fidelidade. Porque sim, você pode acumular em todos eles, você pode viajar por todos eles. Não, digamos, ao mesmo tempo, mas você vai escolhendo essa sequência para ver o que é melhor para você, e não o que é para eles. Então, já faz a família inteira, né? Não, exatamente. Escreve. Isso, exatamente. Foi o que eu disse ontem. Escreve a família inteira em todos os programas para você não perder oportunidade nenhuma. As crianças também podem ser inscritas nos programas de fidelidade das companhias aéreas. O Alex e a Alice já viajaram muito com as milhas deles, né? Então, inclusive, já emitiram passagem para a gente com as milhas deles, né? Isso que é filho. Então, a gente consegue... Eles nem sabem. Eu conto. Eu conto. Eu conto para eles, né? Por exemplo, essa viagem aí para a Flórida, agora foram com milhas deles. Exatamente. O Alex e a Alice bancaram aí com as milhas deles a nossa viagem para a Flórida. Então, foi excelente. Então, por isso que eu falo que na questão dos programas de fidelidade, você não precisa ficar preso a um só. Beleza? Vamos lá. Então, vamos ver se tem alguma pergunta. Se vocês têm alguma dúvida, pode me mandar também. Eu vi que alguém escreveu alguma coisa aqui. Deixa eu voltar. Foi a dúvida alta ou baixa em Orlando. A esse programa que você fala é de milhas, programas de fidelidade ou alguma novidade? Então, o Orang, né? O Orang? Desculpa, não sei como é que eu pronuncio. Então, os programas de fidelidade, os programas de milha, que a gente chama normalmente, são os programas das companhias aéreas, tá? Então, o programa de mais milhas e pontos é basicamente a mesma coisa. Porque a Latam e a Azul, Latam-PS e tudo Azul, eles chamam de pontos. O Smiles aqui chama de milhas. Então, depende do programa, vai chamar de milhas ou pontos. Então, tanto faz. Mas, os programas dos bancos também acumulam pontos, normalmente, para você transferir para as companhias aéreas. Então, hoje a gente estava falando de você escolher o programa de fidelidade da companhia aérea para você, tá? Mas eu posso falar, fazer uma live depois para você escolher o programa de fidelidade de banco, qual que é o melhor. Beleza? Divinos doces, desculpa, não sei o seu nome, mas está assim no seu Instagram, né? Um exemplo, uma viagem para a Fórida, quantas milhas aproximadamente devo ter? Nessa última viagem que a gente fez, a gente precisou de 50 mil milhas, ida e volta, 25 cada trecho, para cada um de nós, tá? Então, nós somos quatro, a gente precisou de 200 mil milhas, certo? Mas, isso varia muito, foi uma promoção que a gente pegou com uma certa antecedência, e a gente viajou em altíssima temporada, que foi Natal e Ano Novo. Mas, essa semana, teve promoção aí, teve passagens aí, 32, 33 mil milhas, teve até 31 mil milhas, para os Estados Unidos, da Latam e da própria Azul. Aí a pessoa pensa, putz, caramba, 200 mil milhas é coisa pra caramba, né? Digamos, 50 mil milhas por pessoa. Hoje e amanhã, tá tendo uma promoção, que eu até postei aqui no Instagram também, da Disney, que se você tá pensando em ir pra Flórida, provavelmente você vai querer ir nos parques. Pra você comprar ingresso hoje e amanhã, você vai ganhar 20 pontos da Tudo Azul, pra cada real que você gastar, até 20 pontos. Tem alguns critérios ali, se você é do clube, se você tem cartão e tal, mas até 20 pontos. Então pensa, 20 pontos, os ingressos ali em torno de, pra quatro dias, a partir de dois mil reais. Dois mil e cem reais. Isso pode gerar cinquenta e poucas, cinquenta e três mil milhas, vamos dizer, comprando o ingresso. Ou seja, você comprou o ingresso, você vai ter milhas suficientes pra emitir a sua passagem, sem pagar nada a mais, o ingresso mesmo, o valor normal aí que você pagaria, né? Você pode pesquisar, às vezes tem uma diferença entre uma operadora e outra, a Azul Viagens, ou as outras que vendem por aí. compara o preço, mas se pensar que você vai ganhar praticamente uma quantidade de milhas pra emitir uma passagem pra lá, o ingresso sai praticamente de graça, ou a passagem sai de graça. Então vale muito a pena, né? Você tá pensando nisso, você já tem mais ou menos em mente quando você quer ir, é uma possibilidade muito boa. Então existem promoções que você pode acumular que você pode acumular uma quantidade muito grande de milhas e parecer, nossa, 200 mil milhas é um tremendo absurdo, não. E inclusive com as contas do dia a dia que você tem, você pode, em um ano você acumula isso. As pessoas não prestam atenção, mas, tipo, já tem um valor embutido em cada uma das contas que a gente paga todo mês, na conta de água, luz, telefone, tudo isso que você tá pagando, tem um valor, tem dinheiro embutido que você pode pegar de volta pra você. Então com esse dinheiro, você consegue pegar e usar pra viajar, por exemplo. Então, se você não tá pegando esse dinheiro ainda, você tá deixando ele pro banco. E os bancos já cobram um monte de taxa da gente, cobram taxa de manutenção, cobram juros se você esquece um dia de pagar alguma coisa. Pagam os absurdos. Você quer deixar mais dinheiro pra eles? Por favor, né? Pegue esse dinheiro pra você, ele tá na tua frente, tá no seu nariz, tá passando aí. Não deixa pro banco, pega pra você, porque milha é dinheiro. Milha é dinheiro. Aí as pessoas deixam expirar milhas ou não tão acumulando milhas e acham, ah, é muito complicado, é muito difícil. Meu Deus do céu, isso é dinheiro. Pensa nessa promoção aí, uma passagem pros Estados Unidos. Não é difícil, é super fácil. Acabei de falar de uma maneira de você acumular uma quantidade suficiente pra você emitir uma passagem pros Estados Unidos. E você vai usar o ingresso, você vai pagar a mesma coisa, o mesmo valor, não tem taxa extra, não tem valor a mais que você tem que pagar pra acumular milhas. mas não, isso é seu de direito, tá aí, pega, por favor, não deixa isso pro banco, que eles já tem dinheiro suficiente, a gente tem que pegar esse dinheiro pra gente, tá bom? Deixa eu ver o que babado eu tenho, preciso entender mais sobre isso. Então, exatamente, é disso que eu tô falando, num ano, aí você consegue acumular milha suficiente pra você viajar pra vários lugares do mundo. É, exatamente, você não precisa gastar mais dinheiro, não é, não é esse o objetivo. A gente tá aqui pra economizar, tá, economizar, salvar o seu dinheiro, salvar o seu dinheiro, não, não gastar mais. Então, é pegar, você vai pagar a conta de, sei lá, vou chutar, deu 50 reais, você vai pagar os mesmos 50 reais, mas você vai pegar esse dinheiro pra você que você tem direito, tá, e vai, e vai, aos poucos, é 50 esse mês, 50 no outro, aí você junta com a conta de luz, a conta de telefone, se você vai comprar um ingresso da Disney, você ganha um monte de milhas, vai fazer compra no supermercado também, comprar shampoo, desodorante, então, exatamente, você precisa começar a entender sobre isso, sobre milhas, porque milha é dinheiro e se você não tá acumulando, você tá jogando dinheiro fora. Exatamente, é alegria, pra gente é muita alegria, porque a gente ama viajar, então, é por isso que a gente acumula muita milha, que a gente curte fazer isso, e por isso que a gente tá querendo inspirar vocês, pra que vocês possam viajar também, tanto quanto a gente, porque você tem direito a pegar esse valor pra você. We all looking for adventure We all looking for adventure We We